Falando em determinação, essa palavra é o segredo que garante o sucesso da vida de muita gente. E você é de casa, é determinado? Nós vamos conhecer agora uma pessoa que enfrenta todos os dias uma luta para seguir acreditando em um sonho que para ele já é realidade. É a história do Assis. O Assis é o melhor do mundo naquilo que ele faz. E ele só conseguiu esse resultado porque jamais deixou de acreditar no próprio potencial. O Flavinho, esse não para, está sempre com a gente aqui. Ele vai contar para a gente essa história. Vamos lá, Flavio. O nosso personagem de hoje é o Assis. Ele tem 1,82m de altura e pesa 120kg. O Guararapense é soldador, mas ficou desempregado. Para continuar ajudando na renda da casa onde ele mora com a mãe dele, hoje o Assis tem outra profissão. Minha profissão é soldador, mas como eu estou desempregado, já fiz serviço de pintura, que nem eu estou agora no momento, de pedreiro. O Assis trabalha pesado, de segunda a sexta, das sete da manhã até as cinco da tarde, em três obras simultaneamente. Esta seria mais uma história de um brasileiro que perdeu o emprego e teve que se aventurar em outra profissão. Mas a vida do Assis não tem nada de convencional. Ele também é atleta e na categoria dele é considerado o maior do mundo. Assis, deixa eu interromper um pouquinho o seu trabalho. Qual é o esporte que você pratica? Jiu-jitsu. E em que categoria? Pesadíssimo. Peso pesadíssimo? Pesadíssimo. E é o maior do mundo? Do mundo. Há cinco anos o Assis foi convidado por um amigo a frequentar os treinos de jiu-jitsu. No começo ele não gostou muito da ideia, mas logo nas primeiras aulas o Assis se apaixonou pelo esporte. Hoje já são mais de cem medalhas em competições de nível estadual, nacional e internacional. Na última que participou, o Assis foi o campeão. Por que essa medalha aqui é tão importante para você? Pode segurar ela. Essa medalha é muito importante para mim porque vários anos que eu venho tentando e sempre tem batido na trave. Dessa vez eu consegui para mim, então eu considero esse título muito importante para mim. Entendeu? Esse é o título de campeão mundial. Campeão mundial esse. O Assis é um cara que ele sabe o que quer e ele trabalha para isso. Ele é um cara que vem de uma vida difícil, mas nem nada isso derruba. Ele vem de Guararato para cá todo dia, aqui o treinamento é pesado, ele vem realmente do serviço, que ele vem cansado, cheirando tintas, um monte de coisa aí. E cai para dentro, é isso que ele quer e resolveu e vai trabalhar e com a graça de Deus já está conseguindo. Apesar de ser o melhor do mundo, o Assis ainda não conseguiu muito reconhecimento. E por isso, luta contra um adversário que ele não pode vencer. Há falta de dinheiro para as competições e para investir na própria carreira de atleta. O patrocínio seria importante para mim poder estar indo nessas competições, que a gente vai tranquilo, porque a gente pode ficar alojado, entendeu? A gente vai despreocupado, a gente vai descansado, focado na luta. Agora, quando a gente não tem patrocínio, você fica preocupado, correndo atrás, às vezes não consegue, para pegar ônibus, não acha passagem às vezes, entendeu? E por isso que o patrocínio é bom, porque a gente consegue correr atrás das coisas tudo bem antes de acontecer o evento. E por que é tão difícil conseguir um patrocinador? É difícil, porque muitas das vezes ninguém acredita na capacidade das pessoas, entendeu? Para seguir rumo às competições, a CIS precisa se virar e tirar o dinheiro do próprio bolso. A competição era em Barueri, tive que descer lá no Brás, em São Paulo, cheguei lá às 4 horas da manhã. Minha luta era à tarde, em Barueri, tive que pegar trem, não comi direito, não consegui descansar, entendeu? E mesmo assim tive o êxito de ficar em terceiro colocado lá. É, o CIS precisa e muito de um patrocinador, para continuar sendo o melhor do mundo e participando de novas competições. Mas enquanto esse patrocinador não aparece, o CIS conta com uma ajuda muito especial, de uma pessoa que não frequenta os treinos. Ela não está aqui agora, mas vai em todas as lutas, seja onde for. Daqui a pouco você vai conhecer uma mulher que é a simpatia em pessoa, a mãe do CIS, que é também a maior incentivadora dele. Eu tenho problemas nas pernas, muitas vezes para me levantar tem que dar a mão. Mas muitas vezes eu estava lá, eu levantei com nevinha. De tanta alegria. Sabe quem é aquela senhora simpática? A mãe do CIS, é verdade. E o CIS precisa de patrocínio para continuar representando o Brasil em competições de jiu-jitsu, viu? Onde ele é o melhor do mundo na categoria peso pesadíssimo, que é a partir de 105 quilos. Esse patrocinador ainda não apareceu, mas se você quiser, ligue para cá. Ligue aqui para a TV e a gente vai realmente passar tudo certinho para você, os dados aí do CIS, tá bom? Bom, enquanto não aparece o patrocinador, a mãe dele, que é a dona Ivanilde, vai em todas as lutas e com um bom humor invejável. E ela dá ao filho a força que ele precisa para brilhar nos tatames. Vamos conferir, Flavinho? O CIS é pintor em Guararapes, mas além de trabalhar nas obras pela cidade, ele já conquistou o mundo. É que o CIS também é um lutador de jiu-jitsu e na categoria peso pesadíssimo, não existe ninguém melhor que ele no Brasil e em nenhum outro país. Mas para continuar tendo sucesso no esporte, nosso personagem precisa de um patrocinador. O investimento garantirá uma estrutura melhor para ele ficar mais focado nas competições. Às vezes a pessoa acha que a gente pede dinheiro por pedir e tal, muitos não sabem que eu luto e tal, medo ali de Guararapes e tal, mas é complicado por causa disso aí. Muitas das vezes as pessoas não têm o conhecimento que a gente faz, pratica esse esporte e fica difícil por causa disso aí também. O jiu-jitsu é um esporte brasileiro, que hoje tomou o mundo, mas é mais valorizado no mundo inteiro do que no Brasil. Enquanto não consegue o patrocínio, o CIS continua a rotina de trabalho de pintor na obra em Guararapes e nos treinos, nesta academia em Arassatuba. Mas é na casa dele que a energia se renova. A mãe do Assis é a maior incentivadora do filho e não disfarça a felicidade de ter em casa um campeão mundial. Toda vida eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, Deus vai fazer alguma coisa na vida dele. Porque ele que cuida da vida de mim, ele leva eu no médico, é ele que faz. Eu estou doente na cama, ele faz comida, leva e cuida de mim. Mãe se cuida, mãe vai tomar banho, lava a cabeça. Dona Ivanilde frequenta praticamente todas as lutas do filho. E na arquibancada é a torcedora mais vibrante. Como é que fica a torcida da mãe, o coração, quando está vendo o filho lutar? Ai, é muito bom. Eu levanto, eu tenho problemas nas pernas, muitas vezes para me levantar tem que dar a mão. Mas muitas vezes eu estava lá, eu levantei quando eu vi. De tanta alegria. Ai meu Deus, ele levanta, levanta a mão para cima. Eu levanto também. Vitória. Durante a entrevista, a mãe do atleta contou que um dia ficou aflita durante uma luta. O Assis enfrentava um oponente que pesava bem mais do que ele. E a situação parecia caminhar para um final nem um pouco feliz. O homem, ele era grande. E o Assis perto dele desapareceu. Aí, quando eu olhei, o homem rolou por cima dele e sumiu, não via ele. Eu olhei e falei, mas já já ele sai dali. Eu não sei o que ele fez. Quando eu olhei, ele já está em cima do homem. Como é que você conseguiu sair de baixo desse homem? Não, mas foi difícil no começo da luta. Ele era realmente bem grande mesmo e tal. Aí a gente fala que no jiu-jitsu tem a raspagem, né? E demorou um pouco, porque ele era super pesado mesmo. Aí eu consegui raspar ele e tal. No final eu consegui ter êxito na luta e ganhar. Mas não foi fácil não. Foi difícil. Histórias de um lutador que perdeu as contas das conquistas que teve. Além do talento nos tatames, descobrimos que o Assis também é músico e que forma com a própria mãe uma boa dupla. Ela no vocal e ele no saxofone. Sob as bênçãos da dona Ivanilde, o desejo nessa casa é que a carreira no jiu-jitsu continue de vento em polpa para o Assis. E que um patrocinador apareça para garantir esse sucesso. Quando eu falo que a sua mãe é a sua maior incentivadora, tá certo. Correto. Sempre. É isso aí mesmo. Ela é a pessoa que mais quer te ver no alto do pódio. Sempre. Qual mãe que não quer ver o filho bem? Qual é o sonho que você tem para o seu filho? Ai, campeão, né? Campeão, eu quero que ele segue carreira. Eu quero ver ele muito bem. Eu tenho certeza que a obra já está começada. E a obra que Deus conversa, ele termina. E a obra que Deus conversa, ele termina, 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 ele